Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Maia Briefs e hoje eu vou mostrar pra vocês aí como é um dia num navio cruzeiro, mais especificamente esse é o MSC Seascape. Agora ainda é cedo da manhã e a primeira coisa que a gente vai fazer é ir tomar um café da manhã. E esse vento, gente, esse vento é por causa disso aqui, ó. A gente tá navegando, bem alto mar mesmo. Esse navio ele faz um trajeto pelo Caribe, então agora a gente saiu das Bahamas e a gente tá indo em direção à Jamaica. Hoje a gente vai passar o dia inteiro aqui no navio, hoje não é um dia de nenhuma parada, mas ele faz parada nas Bahamas, na Jamaica, em Ilhas Caimã e no México. E depois nós voltamos pra Miami, que é o local de partida dele também. Agora então, vamos lá comer, porque a fome já tá grande. Vamos lá, gente. Ai, que ventão! Saindo aqui do nosso quarto. Hoje é o nosso terceiro dia no navio e hoje é o dia inteiro dentro do navio, nós não vamos parar. Já tô até... Meu Deus! 16, car A1... A1, A1... visitar um fogão. Doors open. Doors open. Ninguém pediu o piloto. Ah, como ele tá voando. Por que ele tá violento? Galera, como ele tá voando sol, né? Uhum. A gente achou que não tinha sol. Deck 16. Deck 16. Deck 16. Hoje vamos conhecer como é o Marketplace. Aqui do navio. Que é onde tem as comidinhas e bebidinhas. E tudo incluso. No nosso pacote aí de viagem. Então... Vamos ver. Olha aqui, bastante docinhos. Tem pão. Acho que é tudo meio doce mesmo aqui. Aqui já são... Omeletes. Tem 4 horas a dia. Tem 4 horas a dia. Gente, olha isso aqui. Sempre tem esse pernil. Olha esse pernil. É café da manhã, gente. Tem um super pernil aqui. E aqui. E aqui é onde ele faz a panqueca na hora pra pessoa. Aqui também é croissant. Coisinhas docinhas. Olha aqui. Olha. Aqui tem ovo, gente. Ovo cozido. De todos os tipos. Aqui tem... Um omelete. Tem ovo frito. Olha esse aqui. Ovo mexido. Ovo mexido. Ovo salmão. Ovo mexido. Esse aqui é todo especial. A gente vai pegar esse aqui. Ovo mexido. Salsicha e bacon. Aqui são... Coisas para cereal e frutinhas. Ovo saudável. É. Aqui é a parte saudável. Olha aqui. Mais galerinha saudável Ali tem as frutinhas em natura Aqui tem os frios Frutinhas em natura Olha, aqui agora são os pães E tem algumas tortinhas aqui, doce E aqui de novo tem croissant Aqui são coisinhas quentes Batata rost Isso aqui eu não sei o que é Aqui em cima, gente, para que quando você não sabe o que é Tem escrito as informações Olha, aqui tem uma coisinha de porco E ovos Olha, aqui são as panquecas que vocês podem pegar Tem os caldinhos aqui na frente Olha, aqui o porco de novo Aqui é a parte de café, drink, cerveja Mas aqui são as partes que você paga Por isso Para quem não tem pacote de bebida incluso Aquela parte ali vocês vão pagar para pegar Tipo, se vocês pegarem café ali vai ser pago Se vocês pegarem cerveja ou refrigerante ali é pago Mas tem a parte de bebidas liberadas no all inclusive Que não é aqui E depois ali eu vou mostrar para vocês Daí vocês podem pegar lá as bebidas à vontade Sem ter um custo Aqui temos doces Os donuts Aqui mais uma parte de frios Aqui, olha isso aqui Isso não tinha ontem Salmão Ricota E mais algumas outras coisinhas Esse aqui, tipo, é meio um peixe, eu acho Aqui, de novo, saladinhas Frutinhas E ali também está repetindo Já repetiu É, eu acho que agora ele começa a repetir Ali é o bacon Olha, aqui é uma partezinha que tem leite Tem chocolate Tipo, cereais Aqui é a parte então Que vocês podem pegar café Vocês pegam a xícara aqui E aqui tem os cafés disponíveis Tem também a parte de chás E ali são sucos Vocês podem pegar sucos Toda hora do dia, ali, à vontade Sem nenhum custo Tem o gelo E já demos então a volta pelo buffet Para ver o que tem Basicamente tem vários pontos que se reterram Mas eu sempre vou dar um confere aí em tudo Porque às vezes tem um coisinha ou outro Que tem num lugar e não tem no outro Que você acaba não vendo Então agora a gente vai pegar nosso pratinho E vamos abastecer Para a gente poder ir para o café da manhã Olha, para quem tiver dúvida do que tem Aqui em cima tem as placas informativas Cereal, iogurte, jam Não Eggs e omelete Aqui então algumas opções de pratos para pegar A gente sempre pega o prato maior, óbvio E aqui tem o guardanapo e os talernos Mas eu vou pegar eles depois Porque a gente vai passar por vários desses Vamos primeiro pegar as coisinhas no prato Então esse vai ser meu cafezinho hoje Peguei um cappuccino O cappuccino ele é do pacote de bebidas Ele não está no All Inclusive E aqui a parte do All Inclusive mesmo Peguei um pratinho de coisinhas salgadas E um pratinho de doce E também um chocolatinho aí para a gente tomar Eu sei que é muito Mas meu, a gente está num navio All Inclusive A gente tem que comer mesmo O Fabiano já comeu ali o dele Como é que está? Bom, nós vamos para o segundo house agora Peguei só uma panquete e umas frutas Eu estava ali Pegando minhas coisinhas, né? Na humilde Cara, passou um tio Com tipo assim, o prato forrado Sério Eu tinha muita coisa Tinha coisa por cima de coisa assim E eu fiquei pensando Ah, então está liberado mesmo, né? Fogos Voltamos então do nosso breakfest Para trocar de roupa Ficar arrumadinhos para ir para o freeplay-rama E talvez mais tarde só Daí a gente vai para as piscininhas Mas por enquanto não Por enquanto a gente vai Curtir outras atividades aqui do barco E estou ansiosa para ir lá ver o fliperão Uh-huh E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora a gente vai entrar numa área que é um pouco mais exclusiva e nem todos conseguem entrar. Só que a gente é áureo, então a gente consegue. Aqui acaba sendo um pouco mais sossegado, mas pelo menos gente que pode entrar aqui. E olha só, a Hidro, quase assim, enquanto lá fora tá tudo cheio, então vamos explorar por aí. A Hidro tava ali pra nós. A pena que a gente não veio agora com biquíni, nada assim. Aí a gente não pode entrar agora, só vai ficar olhando. Agora a gente vai entrar em outra parte, um pouco mais reservada aqui. E ele vai indo em direção à frente. Essa ainda é uma área desplorada. A gente ainda não conhece aqui. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto